O aposentado Haroldo Silva está aliviado. Ele conseguiu receber o benefício do INSS e resolver outras pendências que se acumulavam desde que a greve começou. Eu estou achando muito bom mesmo assim, né? E o banco atender nós aqui, né? Aposentado, né? Mas seu Haroldo e outros correntistas só conseguiram ser atendidos hoje devido a uma ação de interdito proibitório na Justiça do Trabalho, a pedido do Bradesco, que permitiu o acesso às agências, aos funcionários que quiserem trabalhar e garantiu também que os clientes não fossem impedidos de entrar no banco. O Bradesco entrou com o interdito proibitório, nos proibindo de fazer a nossa manifestação nas agências bancárias do Bradesco. E com isso, a grande maioria dos bancários entraram para trabalhar. Então eles abrem as portas para o atendimento. Mas o atendimento apenas no Bradesco incomodou muita gente que precisa resolver pendências em outras agências, como o seu José Francisco. Ele reconhece o direito dos trabalhadores à greve, mas lamenta que a decisão se limite apenas a uma rede bancária. Uma serve, a outra já não serve, né? E um só dependendo de uma agência, porque tem o Itaú, o Banco do Brasil, o Sudameli e assim vai em diante, né? Graças a Deus que essa aqui abriu as portas para a gente, né? Segundo o movimento grevista, apesar de abrirem as portas na manhã de hoje, os gerentes de banco estavam escolhendo que clientes eles atenderiam. Daí então, o movimento resolveu fazer um protesto em frente às agências do Bradesco, exigindo que todos fossem atendidos, sem distinção. O grande problema do Bradesco é que eles estavam selecionando atendimento. Se há todos os bancários na agência, o sindicato entende que as agências têm que estar abertas, né? Então, assim, quem decide a abertura ou fechar a minha agência são os gerentes gerais. E a escolha de clientes, isso não nos cabe, né? Então, assim, também a gente é contra. Se a agência abriu e tem condições de abrir, que atenda toda a população, não selecione clientes. Obrigado.